Via Estadual Macro Grossense MT-010 Loto Via Estadual Macro Grossense MT-010 Sentido a colisão Campo Grande Com sentido a colisão Cuiabá Com sentido a colisão Campo Grande KM-21 Rodovia Estadual Macro Grossense MT-010 Loto Via Estadual Macro Grossense MT-010 Loto Via Estadual Macro Grossense MT-010 Aqui, olha, se é um bântano. Aqui, olha, se é um bântano. Obrigado. Dá pesado aqui. O chileiro... O chileiro é ruim, hein? Caralho, é um doce? Ué! Caralho! 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 Abertura 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 Na M17, Rodovia Estatual MT-010, sentindo a Corizal, Cuiabá, 8 de 1º de 2018. 11 horas e 39 minutos, limite 010. Rodovia Estatual MT-010, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2018. 11 horas e 40 minutos, limite 010. 12 horas e 40 minutos, limite 010. 12 horas e 40 minutos, limite 010. 11 horas e 41 minutos, limite 010. 12 horas e 30 minutos, limite 0-10. 12 horas e 40 min plus de 11 horas. 11 horas e 41 minutos, limite 0xworkers e 41 minutos. Vamos lá. 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 Caio de nove. Limitei. Zero dez. na rede 9 eu estou via estadual marco processo DMT 010 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 Vamos lá. Cuiabá, 8 de fevereiro de 2018, 11 horas 46 minutos. A 13 quilômetros do destino final. Cuiabá, 8 de fevereiro de 2018, 11 horas 46 minutos. Cuiabá, 8 de fevereiro de 2018, 11 horas 46 minutos. Continuí em rodovia Eldercândia por 3 quilômetros. A 13 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 quilômetros. A 14 quilômetros. A 14 quilômetros. Vamos lá. 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 Vamos lá.